Desde sempre, o homem sonha em alcançar o céu e estar próximo das nuvens. A cada ano, são construídos torres cada vez maiores e mais altas, provando que para os homens modernos, o céu é o limite. É o que falaremos hoje, os edifícios mais altos do mundo. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Paigen Finance Center Na atual competição para ver quem assume a liderança de nação mais próspera do mundo, um arranha-céu parece ser o símbolo dessa disputa. E este primeiro gigante da lista, possui seus 550 metros de altura e fica localizado em Shenzhen, província de Guangdong, na China. Vale lembrar que ele é o quarto maior edifício do mundo e o segundo maior da China. Golden Finance 117 Com seus incríveis 597 metros de altura, o também conhecido China 117 Tower é outro arranha-céu chinês localizado na cidade de Tianjin, uma metrópole costeira do norte chinês. Após 2008, sua construção já parou várias vezes, devido a várias crises mundiais. Hoje ele é considerado como o maior edifício fantasma do mundo. Vale lembrar que após o término do edifício 117, os últimos andares no topo terá a forma de um gigantesco diamante. Olha isso! Meika Royal Clock Tower É a torre principal de um complexo de sete arranha-céus, que ao contrário dos outros anteriormente citados, se tratam de hotéis e não de prédios comerciais. Localizado na Arábia Saudita, na grande mesquita de Meika, é o segundo edifício mais caro do mundo, com um custo total de construção superior aos 15 bilhões de dólares. Olha isso! A obra mais cara do mundo foi do edifício One Trade Center, lá de Nova York. Família, o Meika Royal Clock Tower é o edifício mais luxuoso e mais caro do mundo, custando hoje 100 bilhões de dólares. Ele tem 601 metros de altura e nos últimos 4 andares superiores, fica localizado um belo e luxuoso relógio gigantesco, que também é um museu puxa vida. Shanghai Tower Pode-se dizer que a China lidera o ranking dos maiores prédios do mundo, com mais um representante de peso. O Shanghai Tower é um edifício lindíssimo de arquitetura moderna, localizado no distrito de Pindong, em Shanghai. O Arranha-Céus conta com 632 metros de altura, divididos em 128 andares, ocupando uma área de 380 mil metros quadrados. Ele é o segundo mais alto do mundo, só ficando atrás do próximo da lista, localizado nos Emirados Árabes Unidos. Então falemos do Arranha-Céu mais alto do mundo, o impressionante Burj Khalifa, com seus incríveis 828 metros de altura. Cara, ele é mais de 200 metros superior à altura do segundo lugar. Esses 828 metros estão divididos em 163 andares, ocupando uma área de quase 310 mil metros quadrados. Esse gigante é uma atração a mais da riquíssima Dubai. É importante lembrar que o Burj Khalifa está no primeiro lugar do ranking de Arranha-Céu mais alto do mundo, desde a sua inauguração, em janeiro de 2010. Levou quase 6 anos para terminá-lo. Também um prédio de quase 1 quilômetro de altura, não é pra menos. Comentem aí. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Boa a Doura no like. Deem aquela detonada na inscrição pra ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui. A Doura no like.